Estava previsto, estava prevista para esta terça-feira a audiência referente aos processos de dinheiro e peculato que apontam o ex-deputado estadual José Riva como um dos integrantes da organização criminosa desarticulada no ano de 2002 pela Polícia Federal durante a Operação Arca de Noé. O interrogatório do ex-parlamentar só deverá acontecer nos próximos meses. São processos que ele responde que foram desmembrados da Operação Arca de Noé em 2002 quando foi preso o João Arcângel Ribeira, acusado na época de ser o chefe do crime organizado em Mato Grosso. E esses processos não tem nada a ver com as últimas ações, com a Operação Imperador que culminou com a prisão de José Riva inclusive com os dois pedidos de prisão expedidos pela mesma juíza da sétima vara criminal em Cuiabá. Nesses processos, o desmembramento da Operação Arca de Noé, no caso Riva, quando era deputado esse processo estava em foro privilegiado no STJ porque ele tinha um cargo público só que agora cabe a Justiça Comum de Mato Grosso cuidar do andamento desses processos e ele teria essas duas audiências. Em um desses processos, a Operação Arca de Noé, Riva é acusado de montar um esquema com assessores dele que teriam sacado dinheiro na boca do caixa de bancos e depois emitido 43 cheques pela Assembleia Legislativa e esses cheques foram trocados em factores que pertenciam a João Arcângel Ribeiro. Esse seria o principal conteúdo da audiência dele, a primeira audiência com a juíza Selma Rosane Arruda. Já na segunda audiência, tanto o Riva mais os outros réus que estão relacionados para depor neste processo incluindo o ex-presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, José Carlos Novelli que é arrolado como testemunho de José Riva, que inclusive na época teria aprovado as contas da Assembleia Legislativa. José Riva com esses correus também são acusados de montar um esquema para desviar dinheiro da Assembleia Legislativa criando aí uma empresa, é de maluco, reparos e serviços limitada. E só com esse esquema aí a acusação é de que teriam sido desviados 1 milhão e 976 mil reais dos cofres públicos estaduais. Nessas ações, José Riva é acusado de corrupção ativa ou peculato, que é apropriação indevida do dinheiro público e também formação de quadrilha. Mas, durante a abertura aí do trabalho na sétima vara, o advogado dele apresentou um atestado médico para a juíza alegando que ele está doente, está com problemas renais, internado em um hospital da capital e que por isso não teria como participar das audiências. Em um espaço muito pequeno de tempo, o Riva teve dois problemas renais graves e essa última ele foi para o hospital. Em relação às acusações, doutor? Na defesa, nós vamos rebater item por item da acusação. Item por item, cabe à magistrada julgar ou procedente ou improcedente a ação. Obrigado. 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 Obrigado.